Você sabia que a Maisci Treinamento é responsável pelo primeiro podcast para falar do Excel no nosso Brasil? O que é um podcast, Rubens? Podcast nada mais é que um conteúdo que pode ser consumido via áudio, né? Você não precisa olhar para uma antena, você não precisa olhar para o celular. Você pode ouvir enquanto você estiver tomando banho, enquanto você estiver dirigindo como se fosse um rádio, enquanto você estiver quase dormindo, enquanto você estiver na cama. Coloca o fone de ouvido e ouve. Então isso é um podcast. E a gente fez o primeiro podcast para falar do Excel no Brasil. E aqui no YouTube tem uma playlist só disso. Que tal você ir lá agora e dar uma olhadinha nos temas e também consumir mais conteúdo do Excel ainda?